Fala galera, aqui tá falando aqui o Alexandre do Aquarismo Companhia Hoje vou mostrar pra vocês mais um vídeo de peneira Voltei naquele lugar que eu fiz aqui na pescaria de peneira Mas continua meio dobrado Mas vamos ver o que a gente pega aqui, tá? Vou bater aqui a peneira Nesse curso d'água aqui E vamos ver o que a gente pega Beleza? Antes, se você gosta desse tipo de vídeo de pescaria de peneira Temos mais vídeos assim no canal Inclusive nesse mesmo lugar Então dá uma olhada aí na playlist E no final desse vídeo vai ter também a anotação pra você ir pros outros vídeos de peneira, tá bom? E se inscreva no canal se você tá conhecendo o canal por esse vídeo, tá bom? Eu até espero um tempinho pra você se inscrever Beleza, agora que você se inscreveu, vamos pro vídeo Vamos ver o que tem aí, pessoal Por enquanto tem só lama Olha aí Peguei um gupe Um gupezinho Ó que bacana Legal Tô hoje usando Tô botando a peneira mais pro fundo Igual os inscritos me falaram E tô batendo também Contra O curso d'água Por quê? Porque a sujeira Ela vai Pra baixo Olha aí Que beleza Rapaz Esses gupe tão bonitos, hein? Olha que maravilha Que grande que tão Olha só Aí, gente Cheio de gupe selvagem aqui, ó Que legal Olha aí, pessoal Mais um Caraca, aqui dá uns gupes muito grandes Aí, que gupe selvagem lindo Show Vou soltar aqui Ó Só graúdo Olha que beleza Show Vou soltar aqui Bora mais pra frente aqui, ó Negar aqui se eu conseguir Aí, pessoal Mais gupe Aí, amigos Aqui Que lindo gupe Tá até prenha Tá até prenha Aqui, pessoal Vamos mais pra frente Um pouquinho Vai Aqui Aqui E aí, pessoal. Vou encerrando aí. O egupo selvagem. Esse aqui é... Filhote lambari lindo. E eu acho que é lambari, gente. Se você souber, se você acha que não é, fala que peixe você acha que é esse aqui. Que lindo. Então, vou deixando esse vídeo por aqui, ó. Na pescaria de peneira. Sempre tentando, pessoal. Pela consciência ecológica, tá? Pegar os bichos. Mais possível. Soltar os bichos. Evitar de dar esses peixes que a gente coleta para os peixes do aquário. Porque costuma trazer problemas. Se for dar, até pode dar. Mas não esquecer de deixar na quarentena, tá bom? Então, deixe esse vídeo por aqui. E até a próxima, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau.